Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu sou um tipo de pessoa que eu sempre me posiciono. Muitas vezes, alguns não gostam dos meus posicionamentos, outras vezes, claro, aplaudem. Eu vim aqui para me posicionar, e eu tenho me posicionado desde o primeiro momento que esse projeto de lei foi apresentado na Assembleia Legislativa, eu tenho me posicionado contra o programa Escola Sem Partido. E faço isso porque eu não vim aqui hoje falar sobre a minha fé em Deus, nem sobre o amor inabalável à minha família. Eu vim falar aqui sobre os preceitos constitucionais que devem reger a relação de ensino-aprendizagem. A relação de um professor com um estudante é a relação de confiança. Nós não podemos viver num estado em que não haverá liberdade de expressão, seja do estudante, seja do professor. É claro que ninguém aqui quer excessos. E os excessos, eles são, de forma muito pontual, tratados de forma adequada pela área da pedagogia, pela direção das escolas, sejam públicas ou privadas. Da mesma forma, em todos os outros sistemas que nós temos, sistema estadual, sistema municipal e o sistema público superior de ensino. O fato é que não há uma única autoridade, do ponto de vista, como jurista, nenhum que sustente a constitucionalidade e a legalidade do projeto Escola Sem Partido. Nenhum. Pelo contrário. Eu, como muitos aqui, somos filiados à Ordem dos Advogados do Brasil, a UAB Sessão Paraná. A UAB, pelo pleno, fez um parecer pela inconstitucionalidade do projeto. Inconstitucionalidade formal e material. Inconstitucionalidade baseada, que é competência da União legislar sobre ensino. Inconstitucionalidade material, na medida que você invade a competência do poder executivo. O parlamentar não pode iniciar esse processo legislativo. Isso também é, corrigindo, também a inconstitucionalidade formal. Eu quero dizer a todos que esse tema divide a Assembleia, divide a sociedade. É um tema que, na verdade, deve ser objeto. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal já decidiu em todas, em sede de todas, as ações diretas de inconstitucionalidade que lá chegaram de projetos similares a esse. Decidiu pela inconstitucionalidade do projeto. Foram suspensas a aplicação das leis. Todos, municipais, e no caso específico do Estado de Alagoas, que foi o único que aprovou uma lei estadual. Ministro Roberto Barroso. Ao mesmo tempo, o tema deve ser e pode ser, eventualmente, tratado e debatido no âmbito do Congresso Nacional. Nunca na Assembleia Legislativa. Nós não temos competência residual para tratar esse tema. Esse tema é tratado no âmbito da legislação federal, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O que nós aqui hoje estamos fazendo, me permitam, me desculpem, é fazer um faz de conta aqui, com o devido respeito que eu tenho a todos os senhores e senhores parlamentares. Por que é que é um faz de conta? Porque todo mundo sabe que essa lei não vai a lugar nenhum. A única coisa que ela dá é curtida. O Brasil agora tem uma coisa moderna, que eu, inclusive, não consigo me enquadrar bem nisso, mas é o seguinte, os que são de direita curtem os postos da direita, os que são de esquerda curtem as postagens do Facebook da esquerda. O país virou, na verdade, um eterno fla-flu, que não é possível na área da educação. Esse projeto mesmo, ele traz uma contradição terrível. Qual que é a grande contradição? A Constituição diz que é o pluralismo do processo pedagógico. Isso é a Constituição. Se alguém quiser revogar a Constituição, tem que, acho que, fechar o Congresso. Mas o que esse projeto traz? Que talvez muitos não se atentaram a ele. Porque o projeto diz no parágrafo primeiro, no substitutivo, e nós estamos tratando, sim, do substitutivo do pastor Pratsic, porque não adianta falar que nós não estamos tratando dele, mas ele diz assim, artigo primeiro, fica criado no âmbito do sistema estadual de ensino, o programa Escola Sem Partido, atendido a seguintes princípios. Neutralidade política, ideológica e religiosa no Estado. Pluralismo de ideias do âmbito acadêmico. Liberdade de consciência e de crença. Liberdade de ensinar e de empreender. E vai por aí. Aí, no artigo quinto, no artigo quinto, surge uma contradição que salta aos olhos. Por quê? Porque no Paraná nós temos 8.696 escolas municipais do ensino infantil e do ensino dos primeiros anos do ensino fundamental. Públicas e privadas, porque esse projeto de lei são para todas as escolas. Como nós temos também 3.400 escolas, 87 escolas públicas e privadas de ensino fundamental e ensino médio, ainda também das universidades. Aí, no artigo quinto, tem aqui, na minha avaliação, uma jabuticaba, que é bem coisa da típica da nossa política brasileira. O que diz o artigo quinto? Tanto no projeto original, mas no substitutivo. As instituições, olha só, o nome do projeto é Escola Sem Partido. Aí, no artigo quinto, diz assim, as instituições de ensino que atendam a orientação confissional e ideologia específicas, de repassagem, ideologia nunca teve no Escola Sem Partido, aqui é uma jabuticaba que colocaram aqui, poderão veicular e promover os conteúdos de cunho religioso, moral e ideológico, desde que contem com a doença expressa dos pais ou responsável pelo estudante. Olha, minha gente, o projeto não defende o pluralismo? Como é que um projeto que defende o pluralismo vai defender também a doutrina, a ideologia? Nós não estamos trabalhando contra a ideologização das escolas? Que coisa maluca que é, desculpe-me, esse projeto, que é inconstitucional, mas também de uma absoluta incoerência do ponto de vista do que a norma quer dizer. Até, aliás, diga-se passagem, o projeto original que está na internet, do Escola Sem Partido, não é esse aqui, é outro tipo de projeto. Aqui tem as jabuticabas inseridas neles. Independente disso, seguinte, eu entendo, senhoras e senhores, que essa casa aqui, ela não pode passar a história de ter votado um projeto sabidamente inconstitucional e, ao mesmo tempo que nós pudéssemos estar debatendo um tema que pode ser debatido, mas que, na minha avaliação, não está pronto para ser votado por esse plenário. Então, eu faço um apelo, apresentei um requerimento à mesa, que será submetido, naturalmente, à avaliação das senhoras e senhores, pedindo que o projeto do Escola Sem Partido seja retirado da pauta da Assembleia Legislativa. Eu peço esse apoio, peço esse apoio, no sentido que nós possamos, respeitando cada um as suas posições, debater as questões de forma madura, avançar, evoluir, e, se for o caso, pontualmente tratar temas que devam ser tratados. Por isso, eu peço a todos, voto sim ao requerimento de adiamento, de retirada do projeto da Ordem do Dia da Assembleia Legislativa. É isso. Obrigado a todos e todas.